Vamos falar agora, gente, das ações do Março Lilás, que é o mês de combate ao câncer do colo do útero. Ele é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país. E para ajudar a mudar esta realidade, o setor de saúde de Três Lagos está realizando várias ações de prevenção para as mulheres. Na última sexta-feira, a unidade de saúde do bairro Interlagos também realizou uma ação aí muito especial. A campanha Março Lilás é voltada para o combate do câncer do colo do útero. É importante a conscientização sobre os cuidados e exames preventivos, já que na maioria dos casos, esse tipo de câncer pode ser evitado. Como detalhe, a coordenadora da unidade de saúde da família, Fabrícia Zucchi. Estamos também ofertando hoje os exames preventivos, está o exame clínico de mama, as médicas estão fazendo a avaliação e se necessário, a gente já está aproveitando também para fazer a solicitação dos exames de rotina, mamografia e ultrassom de mamas conforme a necessidade. Estamos aproveitando também para fazer a atualização das carteirinhas de vacina, está sendo hoje ofertado para a mulherada, ofertando os testes rápidos de sífilis, hepatite B, C e HIV. A dona Lusa conta o que motivou ela e outras mulheres a participarem da ação. Nós vamos aqui todas, vamos fazer o preventivo. Então a prevenção, ela não vai te deixar cair num câncer, que é muito triste, né? Nós temos problema de câncer de útero, de mama, que não deveríamos ter tanto no Brasil, porque nós temos a saúde pública que ainda nos dá um suporte. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país, como ressalta a médica Maria Tereza. Lembrando que o câncer de colo de útero, né, que faz referência ao Márcio Lilás, é o terceiro mais comum nas mulheres. Mesmo que a mulher não sinta nada, tem que fazer o preventivo de 25 até 64 anos. Então, pelo menos anual, quando já tem dois exames que deram negativos seguidos em dois anos, aí pode fazer a cada três anos. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ao longo do mês diversas ações voltadas à campanha. A Unidade de Saúde da Família do bairro Interlagos foi a primeira a receber a ação do Márcio Lilás, que será estendida às demais unidades de saúde de Três Lagoas, com diversas ações voltadas principalmente para as mulheres. A principal forma de prevenção é a vacina contra HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, podendo prevenir mais de 70% do câncer do colo do útero e 90% de verrugas genitais, além do preventivo anual. A farmacêutica Muniza Golim, que participou da ação realizando testes de triagem, destaca a importância das mulheres realizarem exames preventivos. A gente fica realizado em ver hoje o posto cheio, em ver que as mulheres estão sempre se cuidando, e a maior realização de nós é ver o pessoal vindo, participando da nossa ação. Além de consultas e palestras, as mulheres puderam ainda cuidar da beleza. Os serviços foram feitos de forma voluntária por alunas de estética. Assim que soube da ação, a Eloá não pensou duas vezes em participar. Eu achei legal porque mostra que tem pessoas ainda que se preocupam com a sociedade em si e com as mulheres, não é mesmo? A aluna de estética Mayara contou como foi participar dessa ação. A gente faz massagem, drenagem, limpeza de pele, entre outras coisas. A estética abrange muita coisa. A autoestima é tudo, então a gente quer trabalhar com a autoestima da mulher, deixar ela mais linda, incentivar ela a sempre se cuidar. A ação proporcionou ainda acompanhamento nutricional para as mulheres, como explica a nutricionista Mauiceia. Porque a alimentação influencia muito na qualidade de vida das mulheres, e a gente está oferecendo também a avaliação da composição corporal, que é a avaliação da bioimpedância. Com essa avaliação a gente consegue estimar a quantidade de gordura corporal, a quantidade de massa muscular, para a gente ter uma relação da quantidade de gordura com a quantidade de massa magra e assim fazer as orientações corretas em relação ao resultado dessas composições. Durante o evento, houve também o lançamento de um projeto voltado à violência contra a mulher, desenvolvido em parceria com a Liga de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas. Como explica as alunas Juliana e Andressa. O projeto surgiu como ideia de a gente tentar trazer alguma coisa da nossa liga para a comunidade, e a gente viu esse tema, que é a violência contra a mulher, como uma oportunidade muito grande em Três Lagoas, porque é muito importante e é bem recorrente aqui. O nome é Amar para Sobreviver, veio de um livro, aliás, a gente teve a ideia de um livro, porque as mulheres acabam tendo que amar o seu agressor para conseguir sobreviver naquele relacionamento. Elas acabam tendo uma dependência emocional e a gente tenta fazer com que elas percebam que aquilo ali não é normal, e a gente tenta fazer com que elas tentem sair desse ciclo de violência ou ajudem alguém a sair. O projeto vai ser desenvolvido aqui na unidade mensalmente, então as mulheres que estão vindo aqui na unidade, fazer papanicolau, exame de mamografia, também estão recebendo essa ação e a gente está tendo um feedback muito positivo delas, estão muito felizes em participar, está tendo ali uma dinâmica, a importância da rede de apoio, vários temas estão sendo abordados, elas mesmas estão dando esse feedback da importância do projeto para a gente continuar. Elas mesmas têm relatos, então isso é muito importante. A gente frisa muito os meios de comunicação, 180, delegacia, o CRAM, a delegacia de atendimento à mulher, então está sendo um projeto muito bom aqui. Para nós acadêmicos também, porque na nossa construção profissional está sendo muito bom para a gente abordar, porque como profissionais a gente tem que aprender a identificar os casos de violência e manejar eles, porque a gente entende que o nosso paciente, ele é um paciente que tem determinantes sociais e como a gente vê o impacto da violência sobre a saúde dos nossos pacientes, então a gente está com essa abordagem. E nos próximos dias, a programação do Márcio Lilás, com palestras, consultas e exames preventivos, vão continuar nas unidades de saúde da família do município. No dia 16, haverá ação nos bairros Vila Aro, Novo Oeste, Atenas e Santa Luzia. No dia 21, será no Arapuá. Já no dia 22, acontecerá no Jupiá. E no dia 23, acontecerá nos bairros Miguel Nunes, Maristela, Chácara Eldorado, Nova Três Lagoas, Vila Piloto, São Carlos, Vila Alegre, Santa Rita, Paranapungá e Santo André.